Sancionada a lei que amplia a assistência a vítimas de violência sexual no SUS, começa a semana mundial de aleitamento materno. Campanha de incentivo à amamentação vai ser exibida em sessões de cinema. E veja também, produção da indústria nacional avança em junho e ainda nesta edição do NBR Notícias. O imposto de importação vai diminuir para 100 itens a partir de outubro. A partir de hoje, os clientes vão poder incluir seus nomes no cadastro positivo, que mostra quem é bom pagador e facilita a negociação de desconto. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um alimento completo que garante o crescimento e o desenvolvimento saudável do bebê durante os primeiros dois anos de vida. É o leite materno. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com ele nos primeiros seis meses de vida. E a campanha da amamentação lançada nesta quinta-feira destaca o apoio que a mulher deve receber da família e dos profissionais de saúde para amamentar o filho. Ela faz parte da Semana Mundial de Aleitamento Materno, promovida pela Organização Mundial da Saúde em 150 países. Neste centro de saúde em Brasília, a campanha começou com palestra para as mães. O leite materno é uma espécie de vacina, protege as crianças contra várias doenças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as mães devem amamentar o bebê pelo menos por seis meses. A pequena Maria Clara fez dois anos hoje e ainda mama. A mãe se orgulha disso. Pretendo continuar, deixar ela mamar até quando ela quiser. A recomendação é até dois anos ou mais. Enquanto isso for prazeroso para a mãe e para a criança, traz nutrientes sim. E muitas vezes isso é uma questão de vínculo entre mãe e filho que é extremamente importante. A campanha também tem o objetivo de conscientizar as mães para a importância da doação de leite. Isso porque muitas mulheres têm dificuldades de amamentar o próprio bebê. É importante lembrar que a mulher, nesse momento da vida, é o momento que ela vive uma grande vulnerabilidade. Há um conjunto de fatores aí que concorrem para uma estabilidade emocional bastante grande. Então, essa mulher, ela tem dúvidas e ela tem todo o direito de ter. O que ela não tem o direito de ter é não receber a assistência adequada, é não receber o apoio adequado. De acordo com a última pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2009, 41% das crianças menores de seis meses receberam exclusivamente o leite materno e 67,7% mamaram na primeira hora de vida. De 1999 a 2008, o tempo médio de aleitamento materno aumentou um mês e meio. Em Brasília, a campanha foi lançada em uma sala de cinema. Nas telas, um vídeo de 30 segundos produzido pelo Ministério da Saúde será exibido nos intervalos dos filmes. Esse ano, a campanha quer mostrar para as mães que elas podem contar com um profissional de saúde para tirar dúvidas sobre aleitamento materno. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você. E ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. A gente está buscando que os profissionais estejam disponíveis, não só do ponto de vista emocional, do ponto de vista da sua dedicação, mas do ponto de vista de conhecimento. Então, é nesse sentido que essa campanha está trabalhando. E para mais informações sobre doação de leite materno, você pode acessar o site redeblh.fiocruz.br ou entrar em contato com o Disque Saúde pelo telefone 136. O projeto de lei que obriga o atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde a vítimas de violência sexual foi sancionado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que traz para a gente os detalhes dessa nova legislação. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A lei prevê que os hospitais devem oferecer acolhimento e atendimento psicológico às vítimas de violência sexual, além também de avaliação médica e remédios para prevenir e tratar doenças sexualmente transmissíveis, além de facilitar o registro de ocorrência e fazer o encaminhamento às delegacias especializadas. A nova lei também determina a oferta da chamada pílula do dia seguinte, que evita a fecundação. Essa pílula deve ser ofertada em um prazo de até 72 horas após a ocorrência, para evitar a gravidez. A nova legislação está alinhada com a política adotada desde 2008 pelo Sistema Único de Saúde. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou o que muda com a sanção. Essa portaria, a lei, transforma o que era na portaria em lei. Ou seja, se uma pessoa for amanhã um hospital, o hospital já tem que cumprir todas essas regras pela portaria do Sistema Único de Saúde. Como essa lei passa a vigorar 90 dias depois da sanção, daqui a 90 dias, esse hospital, que já era recomendado pelo Ministério da Saúde, pela Direção Nacional do SUS a cumprir isso, passa a também poder ser questionado de uma forma ainda mais intensa, porque não é só mais uma recomendação do Ministério da Saúde, passa a ser uma lei do país aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidenta Dilma. A lei foi sancionada sem vetos pela Presidenta Dilma Rousseff, mas um novo projeto de lei foi encaminhado ao Congresso para corrigir o que o governo chamou de imprecisões técnicas. O primeiro troca a expressão profilaxia da gravidez por medicação com eficiência precoce para prevenir gravidez resultante do estupro. O segundo ponto se refere à definição de violência sexual. É o que explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Isso é importante porque isso resgata o conceito do Código Penal Brasileiro do que é violência sexual. Do jeito que vinha encaminhado pelo Congresso Nacional, poderia excluir, por exemplo, de vítima de estupro, crianças que não podem dar consentimento, pessoas com deficiência mental, ou seja, pessoas do jeito que estava o texto do projeto de lei poderiam ser excluídas do atendimento psicológico, respeitoso, humanizado, de vítimas de estupro. Lembrando que a lei sancionada nesta quinta-feira entra em vigor em 90 dias. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. E foi divulgada hoje a relação dos profissionais de saúde inscritos no programa Mais Médicos. Agora, para a inscrição ter valor, é necessário homologar a participação no programa e assinar um termo de compromisso até o próximo sábado, às 16 horas. Para consultar o resultado e confirmar a participação, basta acessar o site do Mais Médicos. A lista final com profissionais e municípios que estarão nesta primeira seleção vai ser publicada na segunda-feira, dia 5, no site do Ministério da Saúde. O programa Mais Médicos pretende ampliar o número de médicos no interior do país e também nas periferias das grandes cidades. A Embratur divulgou nesta quinta-feira os primeiros dados da pesquisa de opinião feita com estrangeiros que participaram da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. A repórter Carolina Becker está com o presidente da Embratur e traz ao vivo os detalhes para a gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O levantamento mostra que mais de 40% dos turistas que vieram para a jornada eram conterrâneos do Papa Francisco. Além da Argentina, outros países que mais enviaram peregrinos foram Paraguai, Chile e Colômbia. Sobre essa pesquisa, quem vai nos dar mais informações é Flávio Dino, ele é presidente da Embratur. Boa noite, presidente. Explica para a gente o que esses peregrinos acharam do Brasil. Quais foram os pontos aprovados, que eles acharam que correspondiam às expectativas e quais que receberam mais críticas? Nós tivemos um ótimo resultado. Mais de 80% dos peregrinos estrangeiros avaliaram a nossa estrutura, a nossa infraestrutura como positiva. Mais de 90% declararam a intenção de retornar ao Brasil e 98% disseram que vão recomendar a visita ao Brasil aos seus familiares e amigos. E esses resultados decorrem de muitos pontos positivos, inclusive alguns surpreendentes. Por exemplo, aeroportos, que havia sempre uma grande preocupação, mas foram bem avaliados. Assim também como a sinalização turística e a segurança. Todos os turistas declararam que se sentiram bastante seguros no Rio de Janeiro nesse período. Em contrapartida, os pontos negativos residem já há de algum tempo na telefonia, no acesso à internet e dificuldades de comunicação em outros idiomas. Esses pontos, sem dúvida, merecem um trabalho melhor. Qual que é o perfil do peregrino que veio para o Brasil, para a jornada? Normalmente, claro, jovens, jovens com ensino superior, que vieram em grupos de amigos e viagens organizadas pelas suas igrejas. Teve alguma área que revelou números não esperados pelo governo? Para o positivo. Nós tivemos, por exemplo, uma movimentação econômica superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso é mais do que a Jornada Mundial da Juventude de Madrid, da Espanha. Nós tivemos uma grande presença nas redes sociais, Twitter e Facebook. Isso é importante para a projeção de imagem do Brasil. E o público recorde de 3 milhões e meio de pessoas na missa final com o Papa Francisco, nesse cartão postal do Brasil, que é a Praia de Copacabana. O que precisa ser melhorado para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos? Nós precisamos investir nessas áreas em que, de algum tempo, já têm sido apontadas como aquelas que ainda estão carentes. Eu destacaria a questão da mobilidade urbana, telefonia, acesso à internet, e nós encontrarmos uma forma de suprir essa carência de comunicação em outro idioma, seja por intermédio de treinamento, seja através de recursos tecnológicos, aplicativos de celular, por exemplo, e outras plataformas que consigam facilitar a comunicação entre os estrangeiros e os nossos prestadores de serviços. Obrigada pela entrevista. O resultado da pesquisa vai ser disponibilizado na íntegra, no site da Embratur, a partir do dia 19. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Foi anunciada hoje a redução da alíquota do imposto de importação para 100 produtos usados como matéria-prima por indústrias, como as de automóveis, eletroeletrônicos e construção civil. A Organização Mundial do Comércio estabelece impostos de importação. Para bens industrializados, o máximo é de 35% sobre o valor original. Já para produtos agrícolas, a taxa pode ser de até 55%. Em setembro do ano passado, o governo aumentou a tarifa para 100 itens como aço, produtos químicos, vidros, combustíveis, fertilizantes, inseticidas e celulose. Desde então, quando essas mercadorias entravam no Brasil, eram taxadas em 25%. A medida foi tomada na época para incentivar a produção nacional. Agora, o governo anunciou que não vai mais prorrogar por um ano esta alíquota de 25%, mas ela vale até o fim de setembro. Depois disso, o imposto de importação passa a variar entre 10% a 18% sobre o valor original de cada um dos 100 itens que fazem parte da lista. Esses produtos poderão ter uma queda de preço, ou pelo menos haverá um aumento de competição no mercado desses insumos, de modo a evitar que haja elevações de preços. Para justificar a medida, o governo aponta a valorização do dólar em relação ao real. Como essas matérias-primas entram na produção de mercadorias vendidas aqui no país, elas estão sendo vendidas mais caras. O resultado é uma pressão sobre os preços, a inflação. A inflação está controlada, está caindo e caindo para um patamar bastante baixo. O ministro da Fazenda também falou sobre os investimentos dos estados em obras de mobilidade urbana. Guido Mantega defendeu que os estados só poderão contrair empréstimos do governo federal caso cumpram a lei de responsabilidade fiscal, que em linhas gerais não permite um endividamento maior do que a capacidade de pagamento da dívida. E a produção da indústria nacional registrou alta no mês de junho. O avanço foi de 1,9% em relação a maio. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. 22 dos 27 ramos investigados tiveram crescimento em junho. Em junho de 2013, a produção industrial brasileira, segundo o IBGE, avançou 1,9% em relação a maio. No confronto com junho de 2012, a indústria apontou crescimento de 3,1%, terceira taxa positiva consecutiva nesse tipo de comparação. Com esse resultado, o acumulado de 2013 ficou positivo em 1,9%. A pesquisa do IBGE indica ainda que os principais resultados positivos foram registrados na indústria de medicamentos, máquinas e equipamentos e veículos. Educação, lazer e conhecimento. O programa Mais Cultura nas Escolas está com inscrições abertas até o dia 10 de agosto. Serão investidos 100 milhões de reais para financiar 5 mil projetos. A repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O programa Mais Cultura nas Escolas já conta com cerca de 22 mil inscrições. Quem vai dar mais informações está aqui ao meu lado, é a Ruana Nunes, do Ministério da Cultura. Diretora, o que prevê esse programa? Que tipo de atividades prevê esse programa? Então, o programa é uma parceria dos artistas, dos grupos culturais, dos espaços da cultura com as escolas públicas do programa Mais Educação, Ensino Médio Inovador, que são os programas que estão construindo a proposta de educação em tempo integral. Então, você pode realizar atividades de teatro, de cinema, de cineclubismo, com os mestres da cultura popular para conhecer a tradição oral e a diversidade, a riqueza da nossa diversidade cultural brasileira. Enfim, artistas e professores e diretores constroem junto uma proposta de cultura para a escola que deve durar pelo menos, no mínimo, seis meses. E que tipo de atividades? Aula de dança, aula de hip-hop, espetáculos de dança, de teatro, trabalhos de tradição oral, mapeamento do patrimônio cultural e material daquela cidade, daquele território, o audiovisual, o cinema, o cineclube, enfim, todas as atividades, práticas artísticas e todas as atividades da cultura. Quem que pode se inscrever e como fazer para se inscrever? Então, as escolas recebem os projetos dos artistas, dos artes educadores, dos espaços culturais e é o diretor da escola, então, que se inscreve no sistema do MEC, o CIMEC, ele está muito acostumado a usar esse sistema, porque é lá que ele trabalha a questão da merenda escolar, do programa Mais Educação e Ensino Médio Inovador, então o diretor vai lá, manda a proposta via CIMEC, então, nós, do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, vamos analisar e escolher os 5 mil melhores projetos. Perfeito, diretora, obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 10 de agosto. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Cultura. Renata? O Brasil vem se consolidando no cenário internacional e um dos motivos é o investimento na cooperação com outros países. É o que aponta um relatório do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que foi divulgado hoje. Em 2010, ano analisado pelo relatório, o país investiu aproximadamente 1,6 bilhão de reais na cooperação para o desenvolvimento internacional, um aumento de 91% em comparação com 2009. 548 milhões de reais foram gastos com 143 organismos internacionais. Outros 490 milhões de reais tiveram como destino ações de cooperação técnica, científica, tecnológica, educacional ou ajuda humanitária. 68% dos processos bilaterais de cooperação foram com países da América Latina e Caribe e 22% com países do continente africano. O Brasil passa a ter noção, clareza da sua ação internacional e, muito mais do que isso, o que o Brasil realiza para o desenvolvimento internacional. Basicamente, essa é uma grande contribuição para a definição de políticas públicas. Segundo o relatório, as despesas do governo federal correspondem a atividades como a disponibilização de pessoal, infraestrutura e recursos financeiros para a capacitação de pessoas e o fortalecimento de organizações e instituições no exterior. Os gastos também se relacionam com a participação em missões ou operação de manutenção da paz, gestão de programas e projetos científico-tecnológicos com outros países e institutos de pesquisa. Se cria cada vez mais um trato, uma ponte, onde formamos quadros, formamos mão de obra técnica, recebemos bolsistas e isso, além de expandir as relações e a projeção brasileira, nos é muito importante. A íntegra do relatório Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional está no site do IPEA. Depois de recebidas as contribuições públicas, os estudos sobre a concessão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro e de Confins, em Minas Gerais, foram entregues hoje ao Tribunal de Contas da União para serem analisados. O leilão de concessão desses dois aeroportos deve ocorrer ainda este ano. O repórter Ricardo Carandina, ao vivo, tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Esse documento que foi entregue hoje ao Tribunal de Contas da União define como vão ser escolhidas as empresas que vão administrar os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro e de Confins, em Minas Gerais. Esse texto foi publicado em maio. Em junho, ficou disponível para receber sugestões da sociedade e, a partir dessas sugestões, foram feitas algumas modificações. Por exemplo, as empresas que administram os aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, e o aeroporto aqui de Brasília, também vão poder integrar os grupos que vão disputar os leilões para a escolha dos administradores do Galeão e de Confins. O Tribunal de Contas da União tem agora 45 dias de prazo para avaliar o documento e dizer se as regras estão de acordo com a legislação. Com essas concessões, Renata, o governo espera melhorar a estrutura dos aeroportos. Estamos procurando responder a um grande crescimento da aviação civil no Brasil. Nos últimos 10 anos, foi um crescimento de 12% ao ano. E isso tem havido uma pressão muito forte na infraestrutura aeroportuária. Se nós queremos que o passageiro possa ter sempre qualidade, preço, segurança na prestação desse serviço, é fundamental que haja uma competição. Bem, a escolha dos aeroportos, o leilão para a escolha das empresas que vão administrar os aeroportos do Galeão no Rio e de Confins em Minas Gerais está marcado para outubro, Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Uma recompensa para quem paga as contas em dia. A partir de hoje, consumidores poderão ter o nome incluído nos cadastros de bons pagadores, que vão servir para que o cliente possa negociar condições especiais de pagamento. Que tal um desconto mais vantajoso na compra de uma geladeira, ou um prazo maior para pagar um fogão? Para ajudar os clientes a negociarem nas lojas, foi criado o Cadastro Positivo. A ferramenta permite a consulta de um sistema que informa se o cliente paga em dia as suas contas. Para que lojas como essa tenham acesso às informações dos compradores, é preciso que o cliente autorize a liberação dos dados nos bancos onde tem conta ou nos gestores de bancos de dados, como é o caso do SPC e da Serasa. Depois de provar que é bom pagador, a dica é mesmo pechinchar. Por exemplo, quando você for comprar alguma mercadoria, você consegue um desconto maior. Eu acho importante isso, valorizar quem tem responsabilidade e paga em dia. Quem paga suas contas em dias tem de ter um desconto, uma preferência para as vendas, com certeza. O chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central explica que tipo de dados podem ser repassados aos estabelecimentos. Todas as operações ditas, operações de crédito, que são os empréstimos e financiamentos, estão entre essas operações que o banco vai informar. Então, se você fez um financiamento de automóvel, se você fez um financiamento da sua casa, você tirou um empréstimo consignado, tudo isso tem uma relação de pagamento. Você está autorizando ao banco a passar para esse gestor de banco de dados, que vai ser objeto de consulta, que você paga em dia. E não são só os clientes que ganham com a medida. Os vendedores também veem no Cadastro Positivo uma forma de conseguirem melhores negócios. A gente tem mais confiança no cliente na hora do atendimento. Você vai fazer uma consulta para o cliente. Então, assim, você vai consultar sabendo que o cliente é um bom pagador. Você vai ter uma credibilidade maior para ele, podendo dividir até mais vezes o produto que ele for comprar. no caso, fazer uma negociação melhor para ele levar mais produtos e estar dividindo para ele em um prazo maior. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá! Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto